Olá galera do Agro, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um Dicas do Consultor e o tema de hoje será o manejo das invasoras pós-colheita soja. Então pessoal, como todos vocês sabem, nós temos janelas de oportunidade para manejar o que? As plantas invasoras, após a colheita de soja nós temos um vazio outonal, é uma janela onde os produtores acabam perdendo talvez a mão no manejo de invasoras importantes como folhas largas, poaia, trapoeraba, buva e algumas outras plantas de importante controle. Então, qual que é agora o nosso manejo? Qual que é a intenção dessa área aqui que vocês estão vendo comigo? Essa é uma área que tinha soja do cedo, a soja foi feita em março, no mês de março, e na meados de março a gente implantou aqui, após a colheita de soja, a gente manejou as invasoras. Qual que é o problema dessa área? Metade dessa área tinha problema de trapoeraba, então a gente fez uma aplicação de glifosato com carfentrazone, para que? Para matar essa trapoeraba e permitir que essa área fosse semeada no limpo, porque eu implementei aqui uma planta de folha larga, uma crucífera que é um nabo forrageiro. E qual que é o objetivo desse nabo aqui pessoal? Ele forrar rapidamente o solo para que? Para sombrear, as invasoras têm um fluxo. Mas na contramão disso, ou seja, logo após semear nabo, a gente mexe um pouco com a parte mais rente do solo e vem um fluxo daqui de invasoras de folha estreita. Aqui no caso o Azeven, que é a planta nociva mais importante hoje do Rio Grande do Sul. Então como que a gente vai fazer para manejar agora? Já que a gente fez uma excelente estratégia de manejo de folha larga antecipadamente, ou seja, semeamos no limpo esse nabo, hoje está só o nabo aqui nessa área e o fluxo de estreitas. Então qual que é a grande estratégia agora pessoal? Aproveitar para entrar com o greminicida. Para que? Para limpar essa área e o próximo verão a gente ter essa área limpa, ter menos fluxo de estreitas. Então a gente agora sobre esse nabo aqui já semeado, esse nabo está quase fechando o solo, ele está com praticamente 20 cm de altura, nós vamos pegar e vamos fazer um greminicida puro, qualquer greminicida comum, um cletodin, já é suficiente para matar esse Azeven. E nós vamos deixar esse nabo perpetuar, vai ficar aqui até o final do mês de maio, início de junho, para que? Para receber uma cama de cobertura de nabo, para fazer uma ciclagem muito boa de nitrogênio e de enxofre e ser a planta de cobertura que vai esperar quem? A aveia branca. Ou seja, essa área aqui foi de trigo no passado, a gente não pode mais plantar trigo por causa do fluxo de doenças, então vou plantar uma cultura mais rústica, né? A aveia branca é uma cultura comercial tão importante, então ela vai aproveitar, vai se beneficiar desse nabo que está aqui plantado, vai absorver nitrogênio, enxofre e vai produzir o que? Grão no inverno. Para quem? Para a soja no verão, uma excelente estrutura de solo e entregar maior potencial produtivo livre do que de invasores. Então, como manejar folhas largas e folhas estreitas? Aproveitar agora o vazio autonal, não puxar sujeira abaixo do tapete, não plantar planta de cobertura em áreas sujas, e sim, dessecar ela bem caprichado, usar bons herbicidas de folha larga, usar bons herbicidas de folha estreita para baixar o custo lá no verão que vem. Tá bem, pessoal? Se você gostou desse vídeo aqui, gostou do consultor, curte ele no nosso canal. Um abraço e até a próxima! Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, trabalho na SDC de Cruz Alta, de aproximadamente 16 anos. Sou técnico mecânico, sou instrutor certificado do concessionário, e vou mostrar para vocês um pouco do dia a dia que a gente vive aqui dentro da unidade do Cruz Alta. Aqui eu fundo algumas colheitadeiras que já estão vindo para a revisão preventiva da colheita de inverno. Alguns colegas meus já estão a trabalho, alguns tratores, pulverizadores, algumas manutenções diárias que a gente faz no equipamento. Um abraço a todos!